Me perdoe, irmão, nem foi lançado ainda, tá? Tem projeto. Vamos lá, diamante evangélico? Diamante evangélico de carne e osso, mas disposto a lutar contra o inferno, renasceu seu ministro, desse jeito. O seu crime é alto, e confia nas promessas. O que é que eu já estou, e nada que eu não vou passar, que eu não vou passar, que eu não vou passar. A gente, o lema do passado, que o de caro tá na espera do graça, nunca mais o favor, eu tô chamado, eu tô do picado, eu tô do picado, eu tô do picado, eu tô do picado, tenho a certeza de que Deus vai do seu lado. E o vosso amor, em cima do mal, Sua terra não é terra, é espiritual. Carte o seu alto, como unidade, minha vida é conçal. Sentindo o seu ensinador, a voz é saudável. Calorado, forjado, todo desestou. Alguém se gata, o mais lor, e nobre o seu joelho. Tá vendo a vida, e o dia não se lembra mais. O velho é junto, o seu engano, eu fico para trás. O seu sonho agora é seu pregador. O seu pai, o campeão, o teu amor, o pastor. Se separou do sonho, eu vou no palázar. Só que o meu de novo, o pastor, a minha mãe, o que é da? Se separou da vida, o seu amor, o cara vai aparecer. Nunca me enxerga o papo, eu tô pra correr. Não sei que é coragem, o teu homem é. O que foi, aleluia, o susto vive pela fé. Diabote, evangélico, inimigos com arte. Sempre querem tirar do sério. A mulher toda ameaça, o que faz, se ele não repousa. Suas arras são a doação. Olha Deus, coloca suas coisas. Para a justiça, libera perdão. Desse jeito... Cadê a galera? Vamos adorar aí, meu irmão. Ei, não diga a imanxia. A glória é do Jesus. A mulher toda ameaça, o que faz, se ele não repousa. A ame, Jesus, seu homem eterno. E são de águia dos demais. Estão lá na frente. Se está no vídeo, eu não corro, bem o seu presente. Abaão, você é de terra. Samuel é o Bavu. E o homem é da Galileia. José Maria, João é o Tiago. Deus se destacam, fez o entanto. Referência a saída, ainda não acabou. Ignorante o nome, que amante tem que eu. Saber na aula, Martinho, meu pleno. E a nota é essa que formou. Cabalou, servou. João é o filho e filho. Nem Agostinho ou Celta. Mas que o senhor obedeceu. Na minha guerra e do mar. E da brilhante, o sonho na Albuquerque. A vasta luta que deu. De amor, de evangélico em submissão. Ele é o seu ministério. Não se dá caminhar para os fatos irmãos. Correja em casas, os estende a mão. Eu sou um julgador, mas não julga ninguém. E Deus se abataz, eu sou mais do pecador. Eu quero bem. Meu cabelo, eu também sou eu faço justo. Não brinco com o outro. Eu sou um julgador, mas sou um julgador. Surve o negócio que é o amor. Não que o mundo pega, mas conforme a lei do sou eu. Espero o arrebatamento e não derrotar o estilo de vida. Sou luz, diamante, evangelico. A Deus, irmão, essa é pra você. Eu sou um julgador, mas os homens santos de Jesus. A ser um julgador, mas os homens santos de Jesus. Eu sou um julgador, mas os homens santos de Jesus. Eu sou um julgador, mas os homens santos de Jesus. Valeu! Valeu! E aí, gostaram, gente? Glória a Deus! E aí, gostaram, gente? Obrigado.